O que vocês fizeram aí fora? Que eu já vi. Olha isso aqui. Olha isso. Quem fez? Quem que foi? Vem cá. Malco? Murf? Vem aqui. Não foge, não. Que eu sei que foi um dos dois. Olha isso aqui. Todo dia. Todo dia eu tô encontrando pena aqui nesse quintal. Todo dia. Cês tão pegando passarinho e comendo. Não sobra nada. Só as penas. Quando eu vejo, já foi. Oi? Vem aqui. Vamos conversar. Murf? O que você tá lambendo aí? Foi você? Foi você que pegou? Hein? Vem aqui. Que eu tô achando que foi você. Ou foi você, Malco? Foi você, né, Murf? Hein, Murf? Vem cá. Não precisa esconder aí na casinha, não. Foi você, Simão? Com essa preguiça, hein? É ruim, hein? Tá fácil, não. Foi você, né, Murf? Malco? Vem cá. Vem aqui. Vem. Vamos conversar aqui. Eu não quero que cês peguem passarinho. Não é pra pegar. Não é pra pegar passarinho. Vem cá, Murf. Vem aqui. Vem. Malco. Depois fica todo mundo aí com essas caras. Vem aqui. Anda? Fez a arte, agora fica aí ressabiado? É? Gente, cês têm que parar de pegar passarinho, porque senão cês vão acabar com os passarinhos aqui em volta de casa. Não tem condição. Quase todos os dias eu encontro pena caída aqui no chão, ou então aí dentro da casinha. Quantas vezes eu já encontrei pena e restos mortais de passarinho aí, principalmente rolinha, né? Cês largam as patinhas. As penas das asas e as patinhas. Pra trás. O resto? O resto come tudo. Cês morto de fome. Come tudo. Né, Simão? É, agora é limpar, né? Ali. Mais um coitado de um passarinho que foi embora. Que tristeza. Eu não gosto, não. Seus malvados. Vem cá, Murph. Vem aqui. Vem, Murph. Vem, Murph. Vou te dar bronca mais, não. Olha lá onde que a outra tá, gente. Olha lá da onde que ela tá vindo. Pulou do coqueiro. Você tava lá na laje? Aí em cima da área? Tava dormindo, né? Foi você também não, né? Foi não, né? É, foi o Murph. Aí. Olha os vestígios. Do assassinato. Mais um. Crime aqui dentro de casa. Ei, Murph. Ela é o único que não tá comendo ração. A Maia comeu. E o Malco comeu. Quer dizer que eles estão de estômago vazio. Agora o Murph não tá comendo, né, Murph? É porque o estômago já tá cheio, né? De passarinho. Né, Murph? Aí, tá vendo como é que ele é ressabiado? É, foi ele. Dando uma despistada. Pegou uma raçãozinha aí pra despistar? Eu sei que foi você. Coisa feia? Levado. Devado. Devado. Obrigado.